Quem tá comigo aqui ó, nego sem vergonha aqui Eu quero uma força aí Olha como é que ele tá aí, olha o que que ele tava chupando Chupando, negão chupando Olha o Toy meu chegado aí É galera, é nóis, dá uma força lá no Instagram dele lá Quanto é o Instagram? Velho Kim Aí, velho Kim galera, vai lá e escreve lá e mete o dedo Virou a foto nossa aí Tá escapando aí né, negão Tá escapando aí, rapaz Eu só vou falar uma coisa pra você Eu vi um vídeo ontem à noite de Luiz Dusson Que se tu ver o que ele falou de tu, se tu ver Você tem que ver o que ele tava falando Eu vou fazer já um vídeo pro YouTube pra hoje Pra ele, né Não, eu vou fazer um vídeo, vou mostrando pra tu o vídeo dele Falando como é que foi Hã? É Ó, mas foi aí, eu vou terminar, eu vou fazendo um ato pra aquele cavaleiro Eu não vou pisando naquele cavaleiro, sapato Aquele bigode de arame da pele Eu vou fazer um vídeo, né Tchau!